Big Data e Analytics. Quer melhorar o conceito e a performance de sua empresa? Traga para o seu negócio as melhores soluções em Data Analytics. Afinal de contas, vivemos na era onde os dados precisam se tornar informação, permitindo geração de conhecimento. Analytics 10. Começando agora mais um momento gestão inteligente exibido pela Rede TV e hoje diretamente de Cotia, na Grande São Paulo, visitando uma empresa que é líder em seu segmento e sinônimo de excelência quando o assunto são sistemas de vapor, a Spirex Arco. Meu nome é José Alberto Valença, estou como diretor-presidente do Grupo Spirex Arco no Brasil. O Grupo Spirex é líder em soluções para a indústria, na aplicação em vapor. É um grupo inglês, está aqui no Brasil há quase 60 anos. A gente tem uma visão de oportunidade aqui no Brasil, a gente acredita que com toda a crise a gente tem um volume muito bom de oportunidades. E o nosso desafio é crescer acima de dobro dígito nesse ano de 2017. E para isso a gente precisa fazer uma mudança em mindset. Então, é um processo de transformação onde todo time tem que estar envolvido, mas onde a estratégia tem que ser muito clara e muito fácil de que cada equipe, cada elemento do nosso time possa acompanhar a execução dela. No objetivo da retomada do crescimento, uma das palavras de ordem é crescer no número de vendas e de clientes ativos. É nesse objetivo que as ferramentas de Business Intelligence vêm auxiliando na gestão das empresas. Um dos nossos desafios é aumentar em 10% o número de clientes ativos. E isso a gente trabalha exatamente tendo um cadastro das informações bem em dia. E o trabalho nosso é exatamente garantir que a gente está gerando negócios em novos clientes, está mantendo os clientes existentes também. Acho que é importante a gente continuar com o nosso market share, mas permite evitar os costumeiros vícios da equipe de vendas de estar sempre atuando só no mesmo cliente. Então, a gente usa a ferramenta buscando aumentar a nossa participação no mercado e a conquista de novos clientes. A Spirex Sarco adotou as soluções Clique, entendendo-as como ideais na precisão e na atualização das informações essenciais para tomadas de decisões acertadas. A gente utiliza uma plataforma de gestão de informações, que seria o nosso Clique Sense. Isso faz com que a gente possa ter uma informação precisa, atualizada. É uma mudança de cultura também, para que a equipe de vendas mantenha essa informação atualizada. E eles começam a acolher esse benefício e começam a ser colaboradores. No começo do processo, a gente tinha que ter uma cobrança. Hoje, eles entendem que o benefício é muito importante para eles e eles são os maiores colaboradores de uso da ferramenta, porque eles entendem que quanto mais é atualizada a informação, melhor vai ser o poder de decisão deles ou de ação sobre ela. As soluções Clique colaboram também ao permitirem que o time de vendas Spirex Sarco possa desenvolver de forma individualizada suas metas de resultados, fazendo total diferença no negócio. A gente teve uma conferência de vendas no mês de março, na qual a gente tem todo o time de vendas e de suporte reunido durante três dias. E o que foi marcante esse ano foi que a gente conseguiu traçar o objetivo individual de cada colaborador. E a gente tem hoje, muito claro, quais são os objetivos por homem de vendas, por filial e como é que eles podem acompanhar o atingimento desses objetivos. A gente acredita que, mesmo com toda a situação que está vivendo o país, existe um potencial muito grande de negócios. E que a gente tem que, na verdade, ter um time bem orientado e que possa, na verdade, entregar esse resultado. Então, acho que foi extremamente motivador, porque todo esse trabalho está baseado num plano de motivação. onde a gente tem, na verdade, um processo que a gente chama de plano de performance individual, onde cada elemento tem também o seu benefício por entregar esse resultado. A gente tem um plano muito agressivo de pagamento por cada objetivo alcançado. Isso motiva muito o time e faz a diferença na hora que os vetores estão todos alinhados. Além disso, as soluções CLIC ajudaram a mudar a forma de atuação da área de TI da empresa, passando a apoiar diretamente a geração de novos negócios e o time de vendas. Esse é um ponto importante no nosso processo, porque a área de tecnologia deixa de ser uma área de suporte para uma área que ela possa, na verdade, ajudar nesse processo de vendas. Hoje, todas as ferramentas que a gente tem hoje de gestão, de autogestão, vamos dizer assim, permite que o próprio vendedor tenha a informação na mão dele e que possa fazer essa análise de mercado, de onde eu estou vendendo, em que margem eu estou trabalhando. E isso, no passado, dependia de tremendos reportes. E hoje eu tenho essa informação direta na mão de quem está lá tomando decisão e atuando diretamente. Isso facilita porque a pessoa certa tem a informação para poder, na verdade, se motivar e corrigir e tomar uma ação de crescimento. Esse é um fator extremamente importante, porque, assim, primeiro que um reporte que você faz hoje, amanhã já não é mais adequado. Então, o mercado tem mudado muito, o mercado tem passado por uma transformação e você precisa estar sempre vendo o seu mercado, o seu cliente de uma forma diferente. E isso faz com que a ferramenta seja importante para que você possa cruzar informações e tirar informações de diferentes níveis. E isso faz com que você tenha essa independência e não tenha o seu departamento de tecnologia como um gargalo na sua operação. Porque, senão, você acaba sendo um refém e, na hora que esse relatório ficar pronto, o mercado já mudou novamente. Então, essa é a grande ideia. O que eu acho que é uma ferramenta bem utilizada, ela motiva o time a seguir utilizando ela e a melhorar o processo e isso eu acho que ajuda no processo de ganha-ganha. Quando as pessoas começam a ver benefício do uso dela e eles acabam garantindo e sendo os primeiros a cobrarem ou acompanharem que os dados que estão inseridos nelas estão corretos. E isso é muito bom no processo, na gestão, quando você tem seu time trabalhando em pró e junto com você sobre isso. A Spirex Arco iniciou o uso das soluções Clique no Brasil e, graças aos resultados, passou também a influenciar todo o grupo nesse rumo, inclusive para as Américas. É legal que o grupo não usa essa ferramenta. A gente está agora em vez de implementar ela em toda a América, toda a divisão nossa, pela facilidade de implementação, por todo o benefício que a gente já está usando hoje, a gente tem uma filosofia no grupo em que não devemos reinventar a roda e é uma solução que hoje tem atendido muito bem a nossa expectativa e a ideia é replicar essa solução em toda a América. Então, acho que isso é um ponto legal porque a gente conseguiu introduzir algo novo, mesmo sendo uma companhia inglesa, uma ideia de algo que vem funcionando aqui e que fez com que o grupo reaplicasse ela em toda a América. E esse é o caminho que a gente está tomando porque a gente já comprovou a eficiência dela e o benefício que está trazendo para a nossa organização. E esse foi o Momento Gestão Inteligente de hoje. Semana que vem tem mais, sempre a uma e meia da tarde, pela RedeTV. Um forte abraço e até lá!